Eu não combinei nada, a gente não combina muita coisa aqui, mas o básico mesmo, a gente gosta de fluir muito de forma espontânea, acredito muito que Deus faz coisas sobrenaturais na espontaneidade daquilo que a gente é, você quer conhecer alguém, conheça essa pessoa de forma espontânea, e aqui a gente faz muito isso, por exemplo, esse testemunho como eu disse do Mauro já está gravado, ele vai saber até melhor que eu, mas deve ter mais de três semanas, duas, três semanas que esse testemunho está gravado, já era para ter passado e não passou, porque tinha que ser hoje, tinha que ser agora, eu estava todos os dias da conferência, se você esteve aqui todos os dias da conferência, você viu que cada dia Deus falou de um jeito, cada dia Deus moveu de um jeito, cada dia Deus foi fazendo de acordo com aquilo que Deus chamou, cada um ministro que veio aqui, impressionante como quem estava ligado nisso percebia, porque tem crente que acha que Deus tem que fazer tudo igual, Deus não é, Deus não repete nada irmão, vou repetir, Deus não repete nada, Deus é criativo, o diabo que repete, Deus não, Deus é criativo, Deus cria coisas novas, Deus faz coisas novas, Deus gosta, Deus é assim, nosso Deus é assim, é interessante que ontem quando o pastor Mack estava encerrando a mensagem dele, que ele tocou na depressão, aí eu olhei para Renan na hora, os pastores estavam perto de mim e falei, ele só estava falando isso aí para confirmar a minha mensagem, porque a minha mensagem já estava pronta, ontem à tarde Deus me deu essa palavra, e o tema que eu vou pregar hoje é porque entendo eu que existem várias coisas que vão te levar para uma vida de vitória, não é só uma coisa que vai te levar, irmão escuta o que eu estou dizendo, tem gente que vai aceitar Jesus, vai para o céu e não vai viver como vitorioso na terra, quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não quero simplesmente ir para o céu, eu quero ser um espelho do céu na terra, tem alguém que está ouvindo o que eu estou falando aqui? Quero que as pessoas, achei tão lindo isso, quando o Júlio, o bispo Júlio ontem falou, quando olhavam para Paulo, vinha um Deus em Paulo, chegavam a confundir Paulo, é sobre isso que eu creio irmão, ao ponto das pessoas olharem para você e dizer, eu não sei mais quem é, parece muito com ele, parece Jesus, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de abraçar, o jeito de autoridade que tem, quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? O jeito que fala, quando ele fala, parece que mexe comigo, eu acredito muito nisso, acredito nesse poder, eu acredito no poder de Deus, quando você prega o Evangelho que sai com o poder, mas olha que interessante, eu não acredito que vitória é resultado de uma coisa só, vitória é resultado de algumas coisas, quer ver uma coisa que eu vou pregar hoje? O Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, o tema da mensagem é, coragem para vencer, muitos de nós vamos precisar de coragem na vida, tem muita gente desencorajada em nossos dias, não sei se você sabe, provavelmente a maioria de nós não sabemos disso, porque a gente não estuda sobre isso, mas tem médicos aqui vão confirmar, a maioria dos desafios da nossa vida como cristão, escuta o que eu vou te dizer, a maioria dos desafios que você vai ter que manter como cristão, escuta, é manter uma chama acesa num mundo apagado, a gente está vivendo num mundo apagado irmão, e cada vez mais as lâmpadas se apagam, não sei se você está percebendo, a Bíblia diz que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria, alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Então não espere de muitos, não espere de quem está à tua volta, está na hora de você entender que quem tem que cuidar da sua lâmpada é você, a chama para manter acesa é você, é uma responsabilidade muito grande, será que você pode olhar para alguém que está perto de você e diga assim, ou tu acende a tua lâmpada meu amigo, ou tu acende, fala para ele, você não tem outra opção, ou tu queima ou tu queima, você não tem outra opção, para de esperar de quem está do seu lado, da tua frente, atrás, é contigo o negócio, porque o mundo a nossa volta cada vez está mais apagado, olha o tanto de referência cristã que a gente tinha há pouco tempo atrás, que está apagando as luzes e você fala, gente nem crente é mais, ou sou eu que estou vivendo nesse mundo, acho que estou vivendo num mundo paralelo, eu e Mariana, mas eu fico olhando as pessoas, gente que era referência há dois anos atrás, três anos atrás, luzinha apagadinha, cada vez desviando mais, onde está o pastor dessas pessoas, onde está a igreja desse povo, onde está a visão de reino desse povo, a gente vive, não sei se você sabe disso, pastor isso é resultado de que? De várias coisas, uma delas sem perceber, escute o que eu estou pregando, não sei se você sabe, mas a gente vive na geração mais depressiva da história, a gente está vivendo na geração mais emocionalmente desestabilizada da história, até 2019, escute isso, a depressão era a quarta doença, que tirava pessoas do seu emprego e fazia com que as pessoas tirassem a própria vida, a depressão era a quarta, até 2019, depois de 2020, a OMS decretou, a depressão já é a segunda, só perde para doenças cardiovasculares, falei bonito, estudei, hein? A depressão que era a quarta, depois da pandemia, virou a segunda, e só perde para doenças cardiovasculares, que na minha simples opinião, não sou médico, mas eu acredito, tem muito a ver com coisa emocional também, faz sentido ou não, quem é médico aí? Hã? Quem é da área da saúde? É ou não é? Você vai ver a pessoa lá, ah, está surtando, por quê? Pode ver emocional, e segundo a OMS, a depressão vai ficar em primeiro lugar, até 2030, e a gente está achando tudo normal, a gente está achando que está tudo bem, tem gente que está desistindo de Deus por causa de coisa pequena, tem gente que está desistindo da fé por causa de coisa pequena, não sei se você sabe, se já te disseram, mas escute, o Brasil é o país número um, em pessoas com transtorno de ansiedade no mundo, o Brasil, como é que pode, mano, num país tão maravilhoso e equilibrado socialmente como o nosso? Não faz sentido, loucura, nós somos o país, no mundo, número um, em transtorno de ansiedade, escuta isso, sete em cada dez brasileiros sofrem de ansiedade, ou seja, se você olhar para o lado da tua fileira, você vai contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, depressão, ansiedade, medo, você tem que orar para você ser o único que vazou, ai graças a Deus, irmão, está igual aquele seriado, como é que era naquele seriado, que a pessoa olhava para trás assim, batatinha frita, um, dois, três, sete, round six, isso aí, se você olhar para o lado, se você contar assim, um, dois, três, quatro, estamos lascados, entendi, sete cada dez brasileiros sofre de ansiedade, de forma controlada, olha que interessante, segundo pesquisa do IPOM, Instituto de Pesquisa de Orientação da Mente, estou estudando irmão, você não está entendendo, depois de uma conferência dessa eu tive que estudar, olha que loucura isso, a cada dez brasileiros, quatro apresentam ansiedade patológica, que é aquela que ultrapassa o limite da ansiedade normal, tem uma ansiedade que é boa irmão, aquela ansiedade, ah está chegando, vou tirar férias, ah que delícia, doido para chegar logo, isso é bom, ela está vindo, aquele frio na barriga, ele está chegando, friozinho na barriga, aquela ansiedade, está chegando o casamento, 20 e poucos dias antes de casar, eu estava tão ansioso que eu cheguei para o Mariana, eu queria ter uma conversa com você, faltava nem um mês, 20 e poucos dias, aí ela, o que que foi? Aí eu falei, fala logo, aí ela, o que? Eu sei que quanto mais vai chegando perto, mais a pessoa quer terminar, quer terminar agora? O garoto de São Gonçalo quase jogando a toalha, aí ela, você está louco, você é o homem da minha vida, aí eu falei, tem certeza? Era lógico, eu não abro mão de você por nada, aí eu falei, eu vou fazer esse sacrifício por você, essa ansiedade boa, aquela que você quer casar, você vai lá, eu fui com você, pinta a barriga, mas a organização lá, o Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, diz que cada 10, 4 tem ansiedade patológica, é doença, por que que eu estou dizendo isso, gente? Para a gente parar de ficar se escondendo numa ignorância religiosa, de achar que mensagem de fé é coisa para mexer com o emocional, um ambiente como esse aqui de fé, irmão, escute, é tudo o que tem gente brigando no Brasil para ter, tem gente que faz o que for, tem gente que visita essa igreja e diz assim, dá vontade de pegar isso aqui e levar para a minha cidade, olha lá, quem é de fora sabe o que eu estou falando, vontade de pegar essa igreja, pastor, cortar ela com a tesoura assim, e levar todos vocês, isso aqui que a gente está vivendo aqui não é normal, não é normal, não é normal, quem está ouvindo o que eu estou falando é sobrenatural, você chegar num lugar como esse, desanimado, triste, com medo, você sai com fé, com coragem, eu quero viver, eu quero pregar, eu quero andar por aí por essas ruas, não é normal, está na hora da gente como igreja se levantar, contra esses espíritos que tem nossos dias, que espíritos é esse pastor, de uma teologia fria, que está transformando igreja em museu, trocando a fé por informação, que não muda a vida de ninguém, enche a cabeça e esvazia a alma, está na hora de uma igreja séria, apaixonada, incendiada, tem alguém aí, sai dessa cadeira e diz, eu faço parte disso, Deus quer levantar uma igreja corajosa, Deus quer levantar uma igreja viva, Deus está atrás de levantar um povo apaixonado, incendiado, nós estamos aqui, nós não podemos achar normal, você encontrar alguém na rua e dizer, ah tua igreja só tem emoção, não tem, não meu amigo, tu quer um museu ambulante, tu quer uma geladeira, a minha igreja é uma igreja viva, eu creio num Deus vivo, o meu Deus está vivo, Ele não está morto, Ele fala comigo hoje, eu conversei com Ele hoje, eu ouvi a voz dEle hoje, meu Deus do céu, que privilégio que a gente tem cara, estava pensando, quatro dias mergulhado nisso aqui, aquela quinta-feira, Deus usou a pastora Gabriela, nunca vi daqui na minha vida, falei cara, acho que dificilmente vai pregar de novo daquele jeito, ela não tem noção do que Deus fez com ela não, eu estava aqui, vocês me viram cair chorando, que eu falei, Deus, a gente tinha que ter isso no mundo inteiro, que privilégio entrar num lugar às vezes triste, desanimado, e sair na rua dizendo, que vontade de viver, que privilégio ter ao nosso lado, gente que olha para a gente e diz, para não, que privilégio fazer parte de uma igreja que você olha no olhar de alguém, o olhar da pessoa, aqui eu nunca vi igual, o olhar da pessoa já diz assim, ai, 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 quem não é crente acha que a gente é drogado, sabia, quem visita a gente pensa, o que que eles tomam, porque olha os voluntários, os voluntários estão assim, ai, 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 seja bem-vindo, o cara chega aqui, olha a galera servindo lá no funcionamento da galera, vem, 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 parece que o cara já está, ah, está lascado, hoje tu cai na sexta, hoje tu cai na nossa rede, vem, entra aqui, para aqui, está entendendo, o que que é isso pastor, é embriagado do espírito, que privilégio fazer parte de um lugar assim, que privilégio fazer parte de, e ser liderado por pastores como os nossos, caramba, isso não tem a ver com Felipe e Mariana, irmão, nunca teve, as vezes a pessoa pensa, é porque eles, quem eles, o que é nós, privilégio poder ser alimentado com fé, tem gente que vai à igreja, aí eu não quero falar mal de igreja, nem vi, porque eu amo a igreja e amo todas, amo todas, somos pastores e a gente está aqui para defender uma bandeira, a bandeira do reino de Deus, mas que privilégio cara, poder, agora Deus, que privilégio a gente tem de poder, chegar num lugar como esse assim, e ser pastoreado por gente de verdade, gente que não disfarça nada, gente que é de verdade, ai não sei, é de verdade, é gente com a gente, que te alimenta de fé, você encontrar pessoas num lugar como esse, servir com gente que te encoraja, avançar e crescer, mas sabe de uma coisa, é sobre isso que eu quero falar hoje, isso tudo você vai ter aqui, mas apesar disso tudo ser maravilhoso, isso não é suficiente, como teu pastor eu digo para você, não é suficiente, você pode viver num ambiente como esse, não foi suficiente viver ao lado de Jesus, Judas se matou, não foi suficiente andar com Jesus, sair, pisar sobre as águas, Pedro desistiu, não é suficiente, é necessário que a gente saia de uma conferência como essa, tendo experiências sobrenaturais com Deus, tendo realmente, quem viveu uma experiência sobrenatural com Deus, eu não sei você, mas eu até vivi coisas absurdas esses dias, mas é necessário a gente sair de uma conferência como essa, pegando cada lição, e você viu como é que é incrível, como que Deus falou, cada um falou de uma coisa, um falou de obediência, outro falou de intimidade, outro falou de discipulado, Deus foi falando com cada um, eu só vim aqui mesmo, botar a cereja no bolo, não é nada, é preciso a gente sair dessa conferência com uma decisão, cara, eu preciso conversar comigo mesmo as vezes, eu preciso dar voz a mim mesmo, eu preciso parar de esperar as coisas dos outros, e começar a colocar as coisas em ordem aqui, eu preciso parar, quem tem coragem de dizer assim, Deus, fala bem alto, diga assim, Deus, está na hora, eu preciso falar comigo mesmo, colocar a ordem dentro de mim, me desenvolver, aprender, encorajar, a mim mesmo. A gente percebe, com o tempo, eu fui percebendo uma característica de pessoas de vitória, sabia? E eu conheço vários, conheço vários pastores, conheço vários líderes, conheço vários empresários, conheço vários, conheço vários, não são centenas, conheço milhares, e os que são mais vitoriosos, eles têm uma característica, sabe qual é a característica? Eles falam com eles mesmo. Tem alguém que é louco, que conversa consigo mesmo? Levanta a mão, deixa eu ver, eu sou desses, provavelmente um dia você vai me contar na rua, igual um maluco, é, estou te falando agora, é isso aí, tem que fazer isso aqui, porque você está assim, levanta a cabeça, erga essa cabeça, põe o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, vai filho, vai, pode acreditar que o novo dia vai, 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 tua hora vai chegar, calma, calma, está nervoso, está nervoso, aí vai ser maneira que está gritando do outro lado, eu, sai, 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 sai daí, sai daí, sai daí que você não dá conta, você sabe que você já perdeu as tribeiras várias vezes, eu falo comigo mesmo, sai daí carne, não vai, não vai, não vai, ela está nervosa hoje, sai, 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 percebi que homens de vitória, homens e mulheres vitoriosos, não ficam esperando as coisas dos outros, apesar de viver em grandes ambientes, não esperam pelos ambientes, sabe quando você ouve aquela voz, não tem mais jeito, deixa isso para lá, não vale mais, acabou, isso não vai mudar, isso nunca melhora, acabou, não é para você, não é para, quantas vezes eu já ouvi a praga da voz dizendo assim, isso não é para você, eu já fiquei assim, é verdade, eu da trindade achando que eu posso, eu lembro a primeira vez que eu levei Mariana no Copacabana Palace, irmão já era paixão aqui da igreja já, tinha nada para provar para ninguém, pensa eu entrando no hotel assim, até você, foi ano passado, ano passado, aí eu lembro a ver, foi ano passado, eu falei, quer saber, você vê, eu levo um monte, um monte de pregador nosso, já pediu para ficar em Copacabana Palace, eu nunca tinha ficado com Mariana, aí eu falei para a moça assim, qual que é o quarto que ficou a Madonna? Mickey Jagger, Michael Jackson, Bonovox, U2, Paul McCartney, aí ela, quarto, só aí eu falei, me dá esse quarto aí, de frente para a praia, aniversário da Mari, entramos no Copacabana Palace, pela porta da frente, abri o janelão da varanda, aí eu falei, como sabe aquela vozinha, isso não é para você, eu falei, se não é, eu não sei, mas o cartão já sabe que é meu, está parcelado em tudo, bebê, já foi, sabe o que, você não pode, você não merece, você não consegue, você não é ninguém, é aquela hora que você precisa ter coragem, para falar consigo mesmo e dizer, se ele disse que eu posso, eu posso, se ele disse que eu sou, eu sou, se ele disse que eu tenho, eu tenho, quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? É só assim, repete comigo, levanta sua mão para o céu bem alto, levanta sua mão e diga comigo assim, eu me recuso a me contentar com as coisas fluindo de qualquer jeito, diga, eu sei que Deus tem um grande plano para a minha vida, por isso eu vou avançar e eu vou me tornar tudo o que ele me criou para ser e ter, em nome de Jesus, eu me recuso a uma vida qualquer, falei, usei um exemplo bobo, brincadeira, mas que para nós, sabe aquela notícia da enfermidade? Essa aí, sabe aquela notícia dentro de família? Essa aí, sabe aquele caos que você ouve a voz dizendo assim, está tentando à toa, esquece, a hora de você falar com você mesmo, Deus é por mim, tem mais alguém aqui que conversa sozinho, deixa eu ver, eu achei que só eu que era maluco, temos uma igreja que precisa de ajuda, ah pastor, será que isso é verdade mesmo? Vou te mostrar na Bíblia, o maior guerreiro e vitorioso de todos conversava sozinho, o cara nunca, ó, quem foi Israel comigo vai vir, não tem ninguém como Moisés, Abraão e Davi em Israel, não tem, você chega em Israel, Moisés, Abraão e Davi, Davi então, Davi foi o maior guerreiro de todos, nunca houve um homem sanguinário como ele, mas era doido, falava sozinho, quer ver, vou te mostrar o salmo mais famoso dele, salmo 42, versículo 5, você sabe, Davi está triste, e aí ele começa a conversar com ele mesmo, ele diz assim, porquê que você está assim tão triste, oh minha alma, porquê que te perturbas dentro de mim, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus, alguém da glória a Deus por isso aqui? Isso é Davi conversando com ele mesmo, porquê que você está triste? Fica bem, levanta a cara, não sai da rua com essa cara, essa cara está horrível, sabe aquela coisa que você bate assim para dar uma vida na cara? Davi está conversando com ele mesmo, porquê que você está triste? Aí tem um salmo 116, que para mim é o melhor, para mim um salmo 116 é o melhor, ele diz assim, olha, eu amo um Senhor, porque Ele me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei toda a minha vida, as cordas de morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então eu clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor, o Senhor é misericordioso, é justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou! Agora Davi vai conversar com ele, olha, olha Davi falando, retorne ao seu descanso, minha alma, olha Davi falando com ele mesmo, retorne ao seu descanso, minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, tem dias da nossa vida irmão, que a gente tem que conversar sozinho, não tem que esperar a ligação de ninguém, não tem que esperar a mensagem de ninguém, é trancar a porta do quarto, trazer a memória que te dá esperança, está entendendo? Entrar para a tua cama se preciso for, sentar do lado da cama ali, no teu lugar de intimidade, eu não sei onde é que você fala com Deus, não sei onde você ora com Deus, mas vamos lá, um lugar onde você sempre tem falado com Deus, entrar naquele lugar e dizer assim, e aí Filipão, levanta essa cabeça, Deus fez com você há 10 anos atrás, fez a 5, fez a 8, fez a 2, lembra quando ele tirou dali, lembra quando ele fez ali, lembra quando ele falou com você, ele não muda, ele é fiel, ele é poderoso, quem está ouvindo o que eu estou falando, levanta, Deus está vindo aí, ainda não acabou, a tua história tem um ponto final, e o ponto final vem da boca de Deus, aquele dia de você conversar e falar com você, não tem que esperar nada de ninguém, coragem, e aí eu aprendi uma coisa, existem 3 ou 4, vamos ver quanto tempo dá para eu falar aqui, mas pelo menos 3 características de coragem que a gente vai ter que desenvolver na vida, se a gente quiser ter vida de vitória, vamos falar tudo hoje? quer ver uma coisa? coragem, por exemplo, qual é a coragem que eu preciso para vencer pastor? primeiro lugar, a primeira coisa que a gente precisa entender, coragem não é uma energia, que você vai precisar quando os dias estiverem maus, não, coragem você não precisa só em dias maus, coragem você precisa todo dia, todo dia, e o problema é que a gente só quer acessar a coragem, quando tudo está dando errado, coragem a gente precisa para todo dia, para todo momento, repete comigo e diga assim, coragem, não é só para os dias maus, diga assim, coragem é para todo dia, quer ver uma coisa? a primeira coragem que eu anotei aqui, olha que loucura, nunca houve um líder como Moisés, o maior guerreiro, Davi, o maior líder, Moisés, nunca houve um homem como ele, na Israel você vai ver isso, como a admiração por Moisés é incrível, a devoção e a adoração, Moisés foi o maior líder de todos, conduziu milhões de pessoas num deserto, em direção a terra prometida, milhões de pessoas que rejeitavam a vontade de Deus, milhões de pessoas que brigavam contra Deus, milhões de pessoas que reclamavam, que murmuravam, e o cara era tão líder, irmão, não estou falando 3 mil, 2 mil, não, estou falando milhões, de pessoas rejeitando a vontade de Deus, e o cara era tão líder, que o cara conseguia organizar o povo, calma gente, e era gago, não vou falar de gago não, que depois da de ontem do Mark Anderson, aquela ali, mas era gago, um líder gago, eu nunca vi um homem, tão corajoso, tão ousado como Moisés, fato é que, homens passam, digam comigo, pessoas passam, mas ao diga, homens passam, líderes passam, diga assim, mas o plano de Deus, não, vou repetir, pessoas passam, já que pessoas passam, irmão, é bom você aproveitar o tempo que Deus tem, para a tua vida aqui na terra, porque ele vai passar, mas a vontade e o plano de Deus não passa, permanece fiel, e de pé, as pessoas passam, Moisés morreu, Moisés não é eterno, Moisés morre, e aí vem Deus, com um grande projeto, né, eu queria ser qualquer pessoa, irmão, menos Josué, como é que substitui Moisés? eu sou, eu sou o velha do pastor Marcio Valadão, ele é o meu pastor, meu líder, meu sogro, um pai espiritual, irmão, quantas vezes o pastor Marcio fala, esses dias atrás, eu até falei hoje de manhã, esses dias, há poucos dias atrás, o presidente Jair Bolsonaro, fez uma reunião com alguns, alguns pastores, não muitos, poucos, e ele foi convidado, ele me ligou e falou, filho, eu não possui, você vai no meu lugar, irmão, acordei no dia seguinte, com piriri, fui nada, é ruim, falei, vou substituir o pastor Marcio, está doido, vou não, é uma responsabilidade muito grande, você falar por alguém, você se posicionar por alguém, eu falei, está doido, não estou passando bem não, pastor, não sei o que está falando comigo, não estou muito bem hoje, eu sei que o senhor me entende, eu sei que eu não fui, e está tudo bem, é só o pastor Marcio Valadão, um grande líder, um grande homem, não era Moisés, irmão, imagina Josué, vou falar uma coisa para o senhor, eu faço qualquer parada, estacionamento, conta comigo, na cozinha, eu aprendo a cozinhar, no louvor, eu aprendo a cantar, agora, na moral, substituir, Moisés não dá não, é por isso que você vê, pode reparar, pode olhar e pode ler, está lá em Josué capítulo 1, pode ler em casa, depois de 1 a 9, nenhum conselho de Deus, para Josué é espiritual, é tudo natural, Deus diz, seja forte, seja corajoso, seja fiel, acabou, Deus não falou para ele, ora todo dia, Deus não falou para ele, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que ter 12 horas de leitura da palavra, Deus não disse nada disso, Deus disse assim, Josué, força, coragem, e fidelidade, é a única coisa que você precisa, fato, é que Josué vai ser o substituto, de Moisés, e aí, aconteceu com Josué, e com certeza aconteceu com Josué, porque você vê a maneira como Deus fala com Josué, você sabe que, provavelmente, é o que estava passando na cabeça dele, deixa eu viajar na Maonese aqui, que eu posso, mas, o que provavelmente aconteceu na cabeça de Josué, é o que acontece na cabeça de todo mundo, será que eu, sou a pessoa ideal para Deus? Será que eu? Será que Deus não tinha ninguém, nesse auditório melhor do que eu? Você acha que eu nunca pensei nisso irmão? Às vezes eu olho e digo assim, tanta gente aqui mais capacitada, tanta gente aqui mais inteligente, tanta gente aqui, bonito nem tanto, mas, eu falo, passa na cabeça de todo mundo, eu me sinto muito aquém, dessa missão Deus, eu não tenho capacidade para isso Deus, eu sou péssimo para fazer isso, tem gente que é muito melhor do que eu, isso passa na cabeça de todo mundo, quando Deus chama, isso passa na cabeça de todo mundo, quando Deus escolhe, e além disso, tem aquela outra péssima ideia, que nem bíblica é, e todo mundo acha que é bíblica, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos, onde está isso na Bíblia? Olha o silêncio da morte, fecha aquela porta lá para mim, que está vindo barulho daqui, lá de fora, por favor, alguém da diaconia, fecha essas portas aí, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita, onde está isso na Bíblia? É por causa de frases como essa, que a igreja está cheia de gente ignorante, que não busquem crescer, estudar e se preparar, olha o silêncio da morte, nenhum aplauso, está vendo? E um aplauso chocho, de gente, vou aplaudir porque ele pediu, não, agora já foi, agora já foi, graças a Deus que nossa igreja é diferente, nós já formamos mais de dois mil alunos no carisma, alguém dá glória a Deus por isso aí? Uma inverdade como essa, parece verdade, mas não é, mantém as pessoas na ignorância, porque olha só, se Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, e eu não me sinto capaz para fazer algo, então Deus não me escolheu, olha a mentira do diabo aí, isso não tem nada a ver com a minha capacidade, tem a ver com a decisão de Deus, Deus te escolheu, agora vai lá e trate de se capacitar, e eu te provo na Bíblia, você quer ver? Onde é que eu te provo? O final da chamada de Josué, que é o versículo 9, diz assim, Josué, Deus disse para Josué, não fui eu que ordenei a você? Percebe que Deus não disse, não fui eu que capacitei a você? Deus disse, não fui eu que te ordenei, tem a ver com ordem, tem a ver com decisão, tem a ver com escolha, acabou, você pode se sentir a pior pessoa do mundo, dá um sorriso, bota um sorriso nessa cara, você se sente pior, Deus diz, mas fui eu que te escolheu, você se sente incapaz, aí Deus diz assim, mas eu te quero, eu te levanto, e se quiser discutir com alguém, porque que Deus levanta um cara igual venâncio, de mostarda e calça xadrez, vai discutir com quem chamou, faz o seguinte, pega o telefone, liga para o ADM, olha o que Deus disse para Josué, Deus não disse, eu te capacitei, Deus disse, eu te chamei, eu te ordenei, eu te mandei, eu falei, eu te levantei, eu te escolhi, Deus não está capacitando Josué, Deus está contando com ele, escute o que eu vou te dizer, Deus está dizendo, Josué, eu conto com você, me ajuda a pregar para alguém, diga para ele assim, meu irmão, tua capacidade, vai facilitar a tua jornada, diz assim, olha, mas você só está de pé, por causa da tua habilitação, Deus te escolheu, Deus te habilitou, Deus te quis, Deus te levantou, queira o inferno, não, você é uma decisão de Deus, será que Deus pode contar com alguém hoje aqui, ou só comigo, tem mais alguém aqui, perceba uma coisa, Deus não escolhe quem é capacitado, Deus escolhe com quem ele pode contar, que forte isso, parece simples, mas é forte, eu vou repetir, Deus não escolhe quem está capacitado, Deus escolhe com quem ele pode contar, olha para teu vizinho, sacode ele e diga assim, Deus pode contar com você, Deus pode contar com a tua família, Deus pode contar com os seus sonhos, Deus pode contar com as tuas finanças, Deus pode contar com o teu chamado, ei, tem algum engenheiro aí, Deus pode contar com você, tem algum arquiteto aí, tem algum médico aí, tem algum vendedor, tem algum empresário, tem algum lojista, tem alguém que pode dizer, Deus usa meu dom, usa meu chamado, usa minha empresa, usa minha vida, pode contar comigo, não, aleluia, não existe outra pessoa na mente de Deus, irmão, quantas vezes eu fiquei assim, será que Deus, eu acho que não era para mim, não, eu ficava assim, será que não tinha outra pessoa na mente de Deus, não, não existe outra pessoa na mente de Deus, a mente de Deus só tem você, olha, eu não sei para quem que é isso, mas escuta o que eu vou dizendo, pode ser para alguém, não existe outro nome na mente de Deus, ele só pensa no teu, ele te chamou, ele te escolheu, ele te levantou, isso não tem a ver com a tua capacidade, tem a ver com a graça, o favor, o amor dele, quem vai te encher é ele, quem vai te encher, Isaías, eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de puros lábios, aí Deus disse assim, olha, abre a tua boca, quem vai te capacitar sou eu, quem vai te encher sou eu, quem vai te levantar sou eu, eu só preciso de um homem capaz, perdão, eu só preciso de um homem disposto, eu só preciso de alguém para dizer, a minha boca está aqui, pode falar, meu corpo está aqui, pode usar, eu estou aqui, minhas peras estão aqui, vai comigo onde eu for, Deus, só isso que Deus precisa, só isso, Josué seja forte, seja corajoso, porque você vai conduzir esse povo, você vai conduzir esse povo, você vai conduzir esse povo, para dar a terra que eu prometi, sob o juramento, dar aos antepassados, sabe a terra que eu prometi a Moisés, Josué, é você, vai ser você, que privilégio, Josué, podia ser com Moisés, mas Moisés passou, o negócio vai ser contigo, podia ser teus pais, não foi, vai ser você, alguém vai agradecendo a Deus por isso aqui, podia ser lá atrás, mas eu escolhi você, vou fazer com você, vou fazer com você, através de você vai vir tua família, teus amigos, vai vir todo mundo, eu escolhi você para esse tempo, para essa hora, é agora, quem entendeu o que Deus está falando, nessa conferência, desde quarta-feira, é com você que eu vou fazer, é na tua vida que eu vou fazer, na tua família ninguém foi próspero, você vai ser, na tua família ninguém foi chamado, você já tem, na tua família ninguém teve ministério, você tem, na tua família ninguém crescia, você vai crescer, na tua família ninguém estava certo, você já deu, vamos Josué, e aí você precisa de uma primeira coisa, Jesus segura esse relógio, a primeira coisa que você precisa, coragem para assumir tua identidade, Josué, eu não preciso de um Moisésinho, eu preciso de um Josué, você vai ter que ter coragem, para assumir tua identidade, coragem para dizer, Deus então dá, eu sou isso aqui, eu lembro quando eu comecei a pregar, em Belo Horizonte, falavam de tudo, falavam do meu jeito de andar, do meu jeito de falar, do meu jeito de ser, e eu não estava nem aí, meu amigo, eu sou da trindade, eu estou nem ali, eu já casei, brinca demais, faz piada demais, eu lembro quando eu cheguei em Niterói, uma pessoa empresária, me procurou e falou assim, só vou ofertar na igreja, se você brincar menos, eu falei, pega teu dinheiro, calabassubi debinabia, eu ainda estava crente, começando a ficar crente ainda, não era tão crente, como sou agora, nunca mais a pessoa veio aqui, sabe Deus onde é que está, você tem que, tem que, tem que, tem que, tem que nada, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa de polimento, pastor, você tem que ser mais polido, quem precisa de polimento, é carro, irmão, eu preciso de unção, olha para teu, você não precisa ser polido, você precisa de azeite, você precisa de óleo, você precisa de revelação, você precisa de palavra, você precisa de autoridade, você precisa de Deus na tua vida, o resto é resto, o resto é detalhe, se você quer um pastor polido, vai na mecânica, você tem que entrar aqui dentro, encontrar a presença de Deus aqui, isso que importa, a graça de Deus aqui, você precisa ser pastoreado, por homens de verdade, de caráter, de integridade, no mundo perdido, como está aí fora, foi muito difícil, chegar até aqui, irmão, não é mole não, vocês viram chorando aqui, o que aconteceu com ele, só a gente sabe, não estou passando luta, é que chega uma hora, que você fala, ai que bonitinho, coragem para assumir tua identidade, quem você é? Deus não unge personagem, Deus unge pessoas, quem é? quem é? coragem é a habilidade, a habilidade de você confrontar seus medos, sua dor, o perigo, a incerteza, a intimidação, irmão, coragem não é ausência de medo, coragem é fazer com medo, vou repetir, coragem não é ausência de medo, coragem é você estar, todinho, passa nada, se você fala, Deus me enxerga, 2017, nunca vou esquecer, 2017, Tiago liga para mim, Bruninha, fala, você vai pregar na minha conferência, tem seis mil líderes e pastores, os caras tudo querem ouvir teu testemunho, eu falei, calma aí irmão, não faz isso comigo não, começando agora, não é? você estava lá, lembra? lotado de ginásio, não é, um monte de gente, cuidado para ser meu pai, meu avô, meu tio, um monte, eu falei, vou ensinar o que para alguém, Tiago? falou, abre a boca, Tiago falou para mim, tem milhares de homens ali, que precisam ver o que Deus fez na tua vida, o Tiago falou, mano, você era um improvável, ninguém investiria em você, cara, vai lá e fala isso, aí eu falei, vou falar disso, isso aí, aí Tiago falou assim, seguinte, antes de você subir, vou botar um pregador antes, para preparar o ambiente, depois você vem, falei, tá bom, obrigado, aí eu estou lá no camarim, aí o cara falou, daqui a pouco é você, o pregador está acabando já, eu entrei no ginásio, quando eu entrei irmão, quem que estava pregando? Rony Oliveira, eu falei, ai não, sem zoeira, eu falei hoje de manhã, três vezes, mas eu acho que o Rony, já tinha voado umas cinco vezes, o Rony não pregou irmão, o Rony subiu, primeira vez que ele estava pregando no Brasil, ele voa, o ginásio ia abaixo, olha, sem zoeira, pergunta Mariana, eu estava assim, atrás do LED, assim, eu ficava aqui assim, Jesus tem misericórdia, Senhor, Senhor, eu vim passar vergonha, na frente de tanta gente pai, Tiago nunca foi meu amigo, Senhor, eu não sabia, cara, eu dava umas olhadas, eu falava assim, eu só norei a Ave Maria, irmão, Pai Nosso, eu falei umas três vezes, Pai Nosso está no céu, santificado seja o Seu nome, Senhor, seja feio da Tua vontade pai, aí eu olhava assim, Rony estava voando, fica de pé, fica de pé, eu fui no, sem zoeira, eu fui no banheiro, mais sete vezes, aí daqui a pouco o Rony saiu, entrou aquele vídeo, Felipe, o faladão, aí eu entrei assim, você vai lembrar, eu já cheguei dando grito já, aqui bem São Gonçalho, eu falei, quer saber, já que Tiago me chamou, eu vou ser eu aqui, não vou imitar ninguém não, vou fazer graça para ninguém, vou te contar, quer saber a minha história, vou te contar a minha história, vamos lá, pronto, aí comecei, acabou a conferência, acabou aquele dia, eu nunca vi irmão, acabou aquele dia, eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida, pastores chorando, falando, cara, aquilo era tudo que eu precisava ouvir, você desconstruiu uma imagem que eu tinha de ministério de sucesso, eu achava que um homem de sucesso para dar certo tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, aí vem você com esse jeito, com essa simplicidade, por quê? Porque Deus não unge personagem, Deus unge pessoas, tem gente que precisa de você do jeito que você é, tem gente que conta com você do jeito que você é, tem gente que só vai ficar de pé, porque você está de pé, tem gente que precisa de você, não para, coragem! está com medo, faz com medo, fala para o teu vizinho isso, fala para ele, vai com medo, mas vai, fala para ele, vai com medo, mas faz, vai com medo, mas seja você, deixa para lá, não tem que imitar ninguém, o que está dando certo, o que dá certo é ser você, o que dá certo é ser a pessoa que Deus te ungiu para ser, é isso que dá certo, é Deus olhar do céu e dizer, hum, meu garoto, do jeito que eu fiz, está sendo aperfeiçoado, mas é bom demais, isso que está certo, e três coisas que Deus promete, existem três coisas que Deus promete para quem se levanta, mesmo quando se sente improvável, tá bom, o senhor me chamou, três coisas, primeiro, Deus sempre vai te falar a realidade, Moisés, meu servo é morto, esquece, você não vai ter mais o conselheiro, você não vai ter mais o mentor, você não vai ter mais o pastor, você não vai ter mais ele, a sua muleta, a sua âncora, aqui vai ser só entre eu e você, Deus sempre vai te levar para um lugar, e vai te mostrar a realidade, a realidade é essa aqui, olha a Nitero, olha como é que está, quer ou não quer, eu falei, eu só queria minha família, aí chegou você, aí chegou a tua família, aí chegou teus amigos, aí Deus falou, você dá conta? eu falei, não, então vou trazer mais gente para você, vou trazer um de terno amarelo, vou trazer o gordinho, vou trazer o careca, vou trazer o negão, vou trazer um doido, vou trazer o médico, vou trazer, vou trazendo pessoas para te ajudar, mas Deus sempre vai mostrar a realidade, em primeiro lugar, diz comigo assim, Deus sempre mostra a realidade, Deus chamou, ele mostra a realidade, segunda coisa que Deus faz, meu Deus, Moisés, meu servo é morto, segundo, ele diz assim, Deus sempre dá a direção, Deus disse assim para Josué, perdão, Deus disse assim para Josué, dispõe e passa para o Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou os filhos, ou seja, Deus disse, vai, a direção é Jordão, vai embora, a terra que eu vou te dar, Deus sempre dá a direção, primeiro, Deus mostra a realidade e diz, agora vai para lá, faz aqui, vai ali, e a terceira coisa, Deus sempre faz uma promessa, escuta irmão, quando Deus chama, Deus promete, sempre Deus fala assim, você não vai sozinho, Ele diz assim, olha, todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar, como eu prometi a Moisés, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui, Moisés serei contigo, nunca te deixarei, e jamais te desampararei, alguém dá glória a Deus por isso aqui, Deus mostra a realidade, Deus dá a direção, e Deus faz uma promessa, Deus sempre faz assim, então pastor, como é que é o negócio, a parte de Deus é ser claro, quando você assume a tua identidade, Deus sempre vai ser claro com você, Deus não anda no escuro, e qual é a minha parte? A minha parte é ser obediente, repete comigo, Deus sempre vai ser claro, Deus sempre vai ser claro, sabe que é uma coisa? Nunca aceite uma profecia dessa aqui, nunca, rejeita, rejeita no espírito por educação, quietinho, a pessoa que fala assim, Deus está me dizendo, como é que você chama irmão? Você está com a mão na boca assim, é, Luane, Luane, certo? Luane, Tuane, ô Tuane, caramba mano, Tuane, pronto, vai fazer assim, Tuane, assim te diz o Senhor, vou te tirar do Nagasupia, e vou te levar no Negashebe, para, isso não é de Deus não, sério pastor, lógico, a parte de Deus é ser claro, quem te engana é o diabo, quem mente para você é o diabo, quem deixa você confuso é o diabo, Deus sempre vai ser claro, ou quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? A não ser que você tenha um dom de interpretação, e você entenda o que é Nagasubia, eu nunca entendi, procurei no mapa, não achei Nagasubia até hoje, precisa orar por mim, hum, eu estou vendo você, Deus está te movendo, aleluia, Deus está te entendendo você daqui, aqui é o quê? Aqui é um lugar, aqui Deus pode falar, e está te levando no, le, le, snap, para cara, fala o nome, agora que eu preciso da clareza aí do lugar que eu quero, eu vou obedecer, o que Deus falava a mim, eu vou fazer, eu fui para Guatemala irmão, vocês não sabem como eu estava em 2018, vocês não sabem como eu cheguei naquele lugar, 2018 ou 2019, que eu fui na Guatemala? Final de 18, não lembro, quando eu fui lá no Caxiluna, 19? Lembra quando eu fui na Guatemala? e eu já estava pronto já, falei com Mariana, estou cansado, tinha acontecido algumas coisas pessoais, eu falei, quer saber, saco cheio, meus pais já estão na igreja, minha família já está na igreja, eu estou cansado Mariana, eu vou pegar você e essas crianças, nós vamos para algum país desse mundo, nós vamos descansar, um ano sabático, eu preciso descansar, eu não aguento mais ver gente, eu queria matar metade da igreja, a outra metade, eu queria deixar Deus levar, eu falei, eu estou cansado, eu amo todo mundo ali, e sabe o que eu aprendi? você precisa, pastor, quando que eu preciso parar? para descansar? quando você começa a ter raiva daquilo que você mais ama, quando você começa a se cansar daquilo que você mais ama, irmão, você não pode desistir, você tem que descansar urgente, eu estava muito cansado, de novo, quem que apareceu na minha vida? Tiago Brunet, por isso que ele é meu amigo, você tem que ter amigos assim, eu falei, Negão, eu estou indo para ir para o Orlando, ficar um pouquinho com você, descansar, ele falou, por quê? ah, estou muito cansado irmão, eu não aguento mais ver gente, tem risco de não ser meu amigo, eu não aguento mais, não estou do conta dos amigos que eu tenho, eu preciso descansar irmão, preciso parar, não fico olhando para o nada, sabe, ficar assim, numa brisa espiritual, ele disse, você está louco, olha o que Deus está fazendo na tua vida cara, olha o que vocês estão vivendo no Brasil, olha o que Deus está fazendo na Lagoinha Niterói, eu falei, irmão, eu te conto quando chegar aí, aí sabe o que aconteceu? ele falou comigo assim, chega aqui não, estou mandando uma passagem para você, vamos para Guatemala, eu falei, é melhor para o Cantra, eu falei, vamos para Guatemala, falei, vamos para Cancun, vamos para o Lagoa, não, vamos para Guatemala, me encontra na Guatemala, estou mandando a passagem para você, eu falei, está louco, me encontra lá, eu fui para Guatemala, cheguei, cheguei na Guatemala, doze mil pessoas na igreja, o que é isso? ali eu já comecei a chorar, eu falei, Senhor, eu achei que eu tinha visto gente na minha vida, que coisa incrível, quando eu chego na Guatemala, desanimado, pensando em desistir, eu cheguei lá, vocês viram lá, vocês tem um vídeo, vocês já viram a história, sentei na quarta fila, irmão, ali ó, onde está ela, mais ou menos assim, onde vocês estão, vocês aí na quarta fila, lá atrás, assim, mais gigante, Deus usa quem? Rony Oliveira, põe-te de pé, aí eu já arrepiei todinho, eu falei, falou espanhol comigo, irmão, a parte de Deus é ser? Claro, a nossa parte é ser? Deus vai te, te trouxe aqui, para você ver, para você repartir, para você, ser inspirado, para você ser renovado, porque você vai voltar, você vai construir algo grande, não acabou, lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? Não acabou, vem uma construção, tem um terreno, você vai abrir uma igreja, maior do que você tem, lembra disso? Quem lembra desse vídeo? Quem lembra? Quem lembra? Amigo, eu cheguei sábado no Brasil, terça-feira assinei o contrato do terreno, loucura, 2019, 2020, veio a pandemia, qualquer pastor dizer para mim, isso é maluco, 500 mil reais de prestação por mês, pandemia, igreja fechada, mas a parte de Deus é ser claro, a nossa parte é ser obediente, quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui, seja obediente aquilo que Deus fala, parece loucura para muita gente, mas uma palavra de Deus vai mudar tua história, vai mudar a história de muita gente, não para, seja corajoso, está aí agosto, agora a gente esfrega na cara do diabo, o nosso contrato, o terreno pago, quitado para a glória de Deus, no meio da pandemia, a igreja abriu cinco igrejas no Rio de Janeiro, pagamos o terreno, alguém grita de glória a Deus aqui nesse lugar, parte de Deus é ser claro, a nossa parte é ser obediente, vai entender isso irmão, loucura, louco, é coisa louca, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, Deus escolhe as coisas que não são, para confundir aquelas que pensam que são, foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Jesus, e vai ser assim comigo e com você, diz para o teu vizinho assim, eu acho o pão, fala para ele, boca de profeta, fala assim, eu acho o pão, você começar a assumir seu papel, diga para ele assim, é porque tem muita gente dependendo disso, levanta, sacode essa poeira, dá a volta por cima, tem amigo, tem família, tem uma cidade, tem um Brasil para a gente impactar a igreja, e você sabe uma coisa que eu aprendi na Guatemala, e eu vou dizer isso para você aqui, pastor eu estou cansado, de ficar carregando gente comigo, eu sei o que é isso, estou cansado pastor, de carregar gente nas minhas costas, eu sei o que é isso, olha, eu sei e respeito você, que se cansou de gente, é normal ficar cansado por isso, o que não é normal, é desistir por causa disso, Deus falou comigo lá, é normal, faz parte, quem não está cansado aqui, nós estamos aqui pela fé, é aquela coisa, nosso corpo está aqui, mas nossa mente está na praia, pastor meu corpo está aqui, mas minha alma, está na rua das pedras de búzios agora, caminhando sozinha, meu corpo está aqui, mas minha alma está lá, em algum lugar, por quê? Ele está cansado até de quarta-feira irmão, normal o corpo cansar, é normal, ah não pastor, essa igreja é maravilhosa, eu sei, mas vamos lá, é normal, não é normal desistir, por causa de cansaço, não é normal parar, por causa de cansaço, coragem para assumir, a sua identidade, alguém dá glória a Deus, por isso aqui? Eu lembro quando Davi, eu já estou terminando, quem quer que eu termine, diga amém, eu lembro quando Davi, olha que lindo isso, eu lembro quando Davi, vai derrubar Golias, irmão, Davi nunca teve dúvida, de que ele ia matar Golias, nunca, me ache um versículo, que você vê Davi, é não sei, eu sou baixinho, sou ruivo, sou ferrugem, não tem um versículo, está claro para Davi, que é questão de segundos, para ele derrubar aquele cabeção, claro, já já ele pega o Golias, não tem um versículo, mas a Bíblia diz que Golias afrontou Davi, e afrontou no âmbito emocional, pode ler lá, está escrito, a afronta de Golias com Davi, foi no emocional, não foi no espiritual, ele diz assim, quando, mas antes dessa afronta, perdão, antes dessa afronta de Golias, teve um outro momento, que é o momento onde vem Saúl, com a melhor das intenções, presta atenção, Saúl, com a melhor das intenções, sempre vai ter alguém com boa intenção, sempre vai ter um colega bem intencionado, presta atenção, lindão, lindona, sempre vai ter um amigo, bem intencionado, sempre, para dizer assim, tu não dá conta, não adianta, tenta com a minha roupa, não vai com essa armadura não, com essa armadura aí, você não dá conta, vai com a minha, ora do jeito que eu oro, canta do jeito que eu canto, prega do jeito que eu prego, porque do teu jeito, ninguém vai gostar, sempre vai ter um, para dar nota, na nossa pregação, não é Paulinho, só Jesus, sempre vai ter um bem intencionado, você acha que é bem intencionado, é um Saúl da vida, que já não tem mais a unção, já não é mais o escolhido, que vai chegar e botar roupa em você, e você achando que, aí o que que Davi faz? Pega a roupa, daquele que já não é mais, bota no corpo, e tenta andar, não consegue, por quê? tu nunca vai conseguir, se movimentar no mundo espiritual, com a roupa que não é tua, vou repetir, tu nunca vai entender, você nunca vai conseguir, se mover no mundo espiritual, vestindo uma roupa que não é tua, quem está entendendo, o que eu estou falando aqui? escuta isso, toda vez que no exercício, do teu chamado, você tentar usar aquilo, que Deus não te chamou para usar, você não sai do seu lugar, Davi logo entendeu, o que que Davi fez? o que que eu faço então pastor? com teu monte de amigo assim, o que que você faz? faz igual Davi, educado, é um chureque, mas com educação, tira a roupinha, devolve, diz assim, eu vou orar do jeito que Deus me ensinou a orar, eu vou pregar do jeito que Deus me ensinou a pregar, eu vou falar do jeito que Deus me ensinou a falar, eu vou para a guerra do jeito que Deus me ensinou, eu sei, eu sei como é que Deus usa a minha vida, eu sei como é que Deus fala comigo, pode ser simples para muita gente, pode não servir para muita gente, mas sempre deu certo comigo, foi assim que eu venci o leão, foi assim que eu venci o urso, e foi assim que Deus me levantou, quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? coragem para assumir tua identidade hoje, é preciso força para ser firme, e é preciso coragem para ser íntegro, sabe o que significa integridade? eu nunca sou, integridade, eu achava que integridade, era uma pessoa que não falhava, a pessoa é íntegra, ela não falha, nossa que linda, a pessoa é íntegra, ela nunca pecou, mas integridade não significa isso, integridade significa ser inteiro, ser pleno, então percebe uma coisa interessante, é preciso força para ser firme, mas é preciso coragem para ser inteiro, eu não sou remendo de ninguém, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, levanta essa mão e diga isso, diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu falo do jeito que Deus me chamou para falar, eu vivo do jeito que Deus me chamou para viver, eu tenho um chamado, eu sei quem eu sou, eu sei que Deus me levantou, eu sei que Deus me escolheu, eu sei, eu sei, eu sei que eu sou íntegro, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, coragem para defender a identidade que Deus colocou em você, coragem para cantar do jeito que Deus chamou para cantar, tem uma coisa que eu admiro na minha mulher, eu admiro muita coisa dela, ela sabe, mas tem uma coisa que eu admiro na minha mulher, porque ela tem uma identidade musical dela, não copia nem o irmão, nem a irmã, é ou não é? Mariana tem o jeitinho dela, e vai, ela chega assim, nada vai me ser, aquela vozinha dela, aquela vozinha dela, não tem que provar nada para ninguém, não quer ser igual ninguém, quer ser ela, um monte de gente falando, não, mas porquê que a pastora não prega mais? Porque ela faz o que ela foi chamada para fazer irmão, ela não faz o que as pessoas querem, ela faz o que Deus quer que ela faça, e vamos aplaudir essa pastora por essa integridade que ela tem, eu mereço, ai Jesus, estou todo arrepiado, é porque, não tem porquê irmão, cada um tem um chamado, e bonito é a pessoa ser inteira, ser íntegra, Davi diante de Golias foi assim, a Bíblia diz que Davi foi desprezado por Golias, Golias disse isso, quem é esse ruivo de boa aparência, quem é esse rapaz, esse bonitinho, ruivinho, enferrujadinho, que acha que vai me derrubar, olha a resposta de Davi, para Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu te matarei e cortarei a tua cabeça, olha o ruivinho, ferrujinho, hoje eu arranco a tua cabeça, hoje eu te mato, ele dizia assim, hoje mesmo eu daria aos cadáveres, do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, toda a terra saberá que há Deus em Israel, todos que estão aqui saberão que não é por espada, e nem por lança, que o Senhor concede a vitória, mas a batalha é do Senhor, você viu uma coisa interessante, não tem um versículo dizendo que Deus disse a Davi, como Golias ia morrer, não tem, Deus não disse para Davi, como é que Golias ia morrer, quem disse como Golias ia morrer, foi Davi, ah como eu oro para quem do relevante Davi, na nossa geração, gente que fala, gente que profetiza, quem está ouvindo o que eu estou falando? vira para o teu vizinho e diga assim, não é o diabo que diz o que você vai fazer, fala para ele, nem é o diabo que diz o que vai acontecer, não são os seus inimigos que diz o que vai acontecer, não são as circunstâncias que diz o que vai acontecer, é aquilo que Deus diz sobre você, é aquilo que você ser, é aquilo que Deus diz, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, 2022 será ano de vitória para minha casa, para minha família, para minha empresa, eu viverei a promessa de Deus, queira o inferno ou não, tem mais um texto, diz assim, Hebreus capítulo 10 versículo 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, confiança, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, Paulo está dizendo, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feita a vontade de Deus, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feita a vontade de Deus, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feita a vontade de Deus, vocês precisam perseverar, de acordo com a vontade de Deus, é escrito, vocês recebam, tudo aquilo que Ele prometeu, pois em breve, me ajuda aí, fala para alguém, Em breve fala Fala, está muito perto, diga para ele, está perto Não está longe não, irmão Fique em paz, está perto, está perto, está breve É breve, é logo ali Em breve, muito em breve, aquele que vem virá E não demorará Mas o justo viverá pela fé E se retroceder não me agradarei dele 39, grita, diga assim Nós, porém, não somos Dos que retrocedem e são destruídos Mas dos que creem São salvos Diga comigo assim, coragem para Assumir minha identidade Segundo lugar, diga assim, coragem Para perseverar E fazer a vontade de Deus Eu fui criado na igreja, nunca desviei E eu tinha Eu não sei se só eu que tinha essa ideia Mas eu acho que muita gente também tem isso Eu achava assim, um dia eu ia acordar Muito cheio de Deus Assim E eu ia E simplesmente Ia ser natural para mim fazer a vontade de Deus Aí eu aprendi uma coisa Irmão Se eu preciso de Perseverança Para fazer a vontade de Deus Significa que a vontade de Deus Não é algo que flui naturalmente É algo que eu tenho Que tem intencionalidade Não naturalidade Pega isso aqui Fazer a vontade de Deus Não vai ser algo natural Nunca para você Porque há uma guerra Do teu espírito com a tua carne Por isso que Paulo diz Que tem que renovar a mente Com a palavra Então Já que nunca vai ser natural Para mim fazer a vontade de Deus O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que esperar pelo natural Eu tenho que esperar pelo intencional Eu tenho que acordar E desejar fazer Todo dia Você vai acordar amanhã Segunda-feira Você acha que você vai Para o lado da cama Hoje eu vou abençoar alguém Vai nada, irmão Tua carne vai levantar Hoje de manhã Foi engraçado Que acontecesse lá em casa Lá em casa Eu tenho todo o evangelho Na minha vida Eu tenho três filhos Que representam Vem direitinho o evangelho O Tito Ele é um pão de mel Tito é um pastorzão Eles estão aqui não Eles estão lá Estão lá, tá? Tito é lindo Aquela gracinha, aquela coisinha Pão de mel A bela é uma liderança aqui só Bela é a coisa Você viram aqui ela Ontem aqui? Você viram? Ela pegou e orou Vamos orar? Vamos orar Primeira vez que ela orou assim E Deus Isso é resultado do nosso trabalho Com as crianças aqui na igreja Quero aplaudir o Senhor Para nossos voluntários Que tem nos ajudado muito Não é fácil, irmão Criar a criança na igreja não, tá? Filho de pastor, hein? Agora tem o Davi, irmão O Davi vai ser o maior evangelho Do Brasil Porque ele acorda de manhã Ele já acorda assim Ele acorda assim Cala a boca, hein? Ah, bate no irmão do lado Ah, tô falando, hein? Ele é bonito Ele tem olho claro Ele é todo Rapado, céu Se Deus não salvar esse menino rápido Eu chego na escola Já bateu nos três hoje, pastor Quer dizer Às vezes eu me vejo Eu falo assim Tá vendo? O Davi Ele não consegue acordar Igual o Tito Que é crente Tito já acorda cantando Essa casa é tua Tem alguma coisa errada O Davi já acorda dando voadora E quem estiver perto dele Erra Então lembra sempre do Davi, irmão Você é Davi, tá? Davi Tem um homem segundo o coração de Deus lá Mas tem um leão também Querendo gritar Tem que acordar de manhã Dizendo Deus Eu consagro esse dia Na tua presença Eu não vou deixar o diabo Roubar o meu dia Quem tá ouvindo o que eu tô falando aqui? Não vou Você vai acordar amanhã A primeira coisa que você vai fazer Eu não vou deixar Satanás Roubar a minha alegria Roubar a minha paz Roubar a minha semana Essa vai ser uma semana abençoada Próspera Você tem que ser intencional Você tem que querer fazer a vontade de Deus Deus, eu quero fazer a tua vontade Me ajuda Me dá direção Me mostra Quem são aquelas pessoas Que vão chegar perto de mim Pra me atrapalhar Me traz visão clara Deus, eu tô aqui Deus, eu quero ser intencional Eu vou resistir firme Esse ano Tem que ter coragem Pra fazer a vontade de Deus Não adianta Irmão, escuta que eu vou buscar você Mas não vai buscar por você Vou repetir, tá? Deus vai buscar você Mas não vai buscar por você Bota isso no teu coração Deus não vai ler a Bíblia por você Não vai Deus não vai orar por você Deus não vai meditar na palavra por você Deus não vai vir pra igreja por você Deus não vai educar seus filhos por você Deus não vai se arrepender por você Deus não vai dar o dízimo por você Deus não vai semear por você Você precisa ter coragem E perseverança Pra fazer a vontade de Deus Se você quiser ter uma vida de vitória Você vai precisar se levantar Com coragem todo dia Pra cumprir a vontade De Deus Deixar essa mediocridade de lado Nós estamos ficando muito medíocres Sabe por que a gente está ficando medíocres? Porque o mundo está medíocre Como o mundo está medíocre A gente está ficando sem perceber Paulinho Nós estamos ficando Nós estamos descendo no nível do mundo O mundo cada vez mais Culpa os outros Culpa a sociedade Culpa a economia É culpa do presidente É culpa do governo É culpa da sociedade É culpa da minha tia Quiquinha É culpa da Josi Lê É culpa do Não ter emprego É culpa É culpa Mediocridade irmão Levanta Vai pra cima Coragem Pra assumir o teu chamado Pra assumir o teu propósito Quando você se levanta Quando você vai pra cima Você sabe As portas se abrem Milagres acontecem Quando você decide acordar Quando você decide dizer Deus eu vou Essa vai ser a semana da minha vitória Eu não vou ficar na cama Eu não vou ficar deitado Eu não vou deixar a depressão me tomar Eu vou pra cima Rapaz, eu não sei o que acontece Você pode falar o que você quiser Ah pastor O cosmo conspira Conspira ao favor Eu não sei o que que é Uma coisa assim Mas quando a gente se levanta Parece que vem um comando do céu Vai, 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 vai Manda anjo Manda anjo Manda anjo Eu declaro Quando você se levantar essa semana Deus vai enviar anjo Ao teu favor pra trabalhar por você Portas que estavam fechadas Vão se abrir Contratos vão se assinar Tem milagre vindo aí Levanta Sai dessa depressão Sai dessa cama Sai desse medo Em nome de Jesus Levanta Pra viver o teu milagre Isso é fé Pastor o que que é fé? Guarda isso aqui Pra você não esquecer Olha Primeiro que não existe Ação sem desejo Não existe poder No desejo Repete comigo Diga assim Não existe Poder no desejo Diga assim Só existe poder na ação Sabe essa coisa de desejo Quem é que nunca desejou algo E ficou desejando Tá lá Quando eu casei com Mariana Passei pro Belo Horizonte Eu passava Um monte de menino Que dizia assim Não Eu já ia casar com ela Pô você chegou Da onde que você é? A gente estava aqui A gente era amigo dela Há mais tempo Aí o menino lá Tocava no louvor Tocava com ela Eu falei Mas quem vai tocar nela Sou eu Porque não existe Amigo lindão Pastor Eu amo ela Ama Ela sabe Não é uma coisa minha Minha Eu o metaverso Eu Lindão Uma mensaginha A menina Está só esperando Você mandar uma mensagem Lindo Se você não sabe escrever Manda um emoji O cabra tem dificuldade De mandar um emoji Qualquer emoji Irmão Só para reagir Não existe poder No desejo Existe poder Na atitude Para com essa mania De ficar desejando Coisa Idealizando Pastor Tem projeto Rapaz Eu acho lindo Toda vez que eu fico Com muito projeto Assim Muita ideia Eu lembro da voz Do pastor Márcio Meu sogro é terrível Aquela voz dele A gente não esquece Aí eu sou um cara Muito sonhador E eu sempre ouvi ele Falando assim Eu tenho projeto Para cem anos Eu tenho projeto Para cem anos Aí eu ficava falando Então tem que ter projeto Aí eu tenho um monte de projeto Um monte de coisa Mas eu sempre lembro Da voz dele falando assim Filho Você só tem o dia de hoje Para viver A frase que o pastor Mais fala é essa Você só tem o dia de hoje Para viver É o meu pastor Você vai chegar perto dele Pastor Não se gaba não Irmão Vai por mim Quer um conselho Não se gaba De muita ideia boa Que você tem não Não chega perto dele Deixa eu contar uma coisa Para o senhor Estou querendo Estou querendo Estou querendo Estou querendo Estou querendo Ele vai falar com você Está fazendo o que Aí você vai falar Só tem o dia de hoje Para viver Que dia você vai levar Ela para jantar Leva hoje Que dia você vai levar Um dia Um dia você vai ver Mulher Eu ainda vou te levar Num hotel Fazenda Leva agora Está aí Pastor Vou levar Eu me inspirei Vou para Itatia Vou para Guaxim De meu hotel Fazenda Só tem o dia de hoje A praga Essa porcaria Dessa pandemia Veio para sacudir A gente E dizer Tem que ter projeto Tem Mas você só tem Um dia de hoje Para viver Você só tem agora Se é para fazer Faz agora Se é para amar Ama agora Se é para perdoar Perdoa agora Se é para recomeçar Recomeça Agora Fé Diz Eu vou fazer Eu vou viver Agora Um dia Eu vou ser usado Por Deus Só estou esperando Acabar a minha carreira Você está achando Que Deus é Deus De resto? Ficou na conferência Todo arrepiado Meu Deus Vendo aqueles homens E aquelas mulheres Sendo usadas por Deus Meu Deus do céu Um dia eu quero ser usado assim Só estou esperando Quando eu tiver uns 68 anos E Deus está dizendo assim Para estar no púlpito Eu não preciso de você Eu já tenho eles Que tal você fazer Do teu trabalho O teu púlpito? Do teu escritório O teu púlpito Quem está ouvindo O que eu estou falando? Que tal você deixar Eu te usar lá Onde você anda Lá onde você está Lá na tua empresa No teu escritório Cantar na reunião E dizer Deus está aqui Eu sinto a presença De Deus aqui Fazer negócio E dizer Deus eu estou aqui Esse negócio aqui É para tua glória Eu vou te honrar Eu vou te exaltar Quem está ouvindo Que eu estou pregando? Deus está chamando Alguém para hoje Deus está dizendo Coragem Coragem Você vai precisar de coragem Para ser cristão de verdade Nos dias que nós estamos vivendo hoje Cristão que se posiciona Num mundo tão desesperado Do jeito que está aí Você vai precisar de coragem Para amar pessoas Que ninguém quer amar Você vai precisar de coragem Para perdoar quem ninguém quer perdoar Você vai precisar de coragem Para sentar com teus filhos E dizer Filho É isso aqui que é a verdade É isso aqui que está na palavra É isso aqui Ponto final Qualquer outra coisa Que disser para você É mentira Você vai ter que precisar de coragem Para ser crente de verdade No meio dos teus amigos Sadraque, Mesaque e Abidinego Disseram Nabucodonosor Nós não precisamos nos defender Diante de ti Se formos atirados Numa fornalha em chamas O Deus a quem prestamos culto Pode nos livrar E ele nos livrará Das suas mãos, ó reis Mas fique sabendo Mas fique sabendo Eu amo essa parte aqui, ó Ainda vou pregar uma mensagem Com isso aqui, ó Fique sabendo Ele diz assim, ó Tem uma versão que diz Mas fique sabendo Se ele não nos livrar Saiba, ó rei Que não nos prostraremos Não prestaremos cultos Aos seus deuses Nem adoraremos Nem adoraremos a imagem de ouro Que mandaste te erguer Irmão, crente não precisa se defender Crente precisa se posicionar Pastor, a gente não tem que se defender Não, sabe por quê? A batalha não é tua A batalha é do Senhor Levante a mão e diga A batalha é do Senhor A guerra é dele Ele me defende Ele me protege Quem está comigo aqui? Olha para ter mão e diga assim Para de se defender E começa a se posicionar Recebe um som de ousadia Recebe um som de coragem Recebe um som para dizer sim A vontade de Deus É hoje, não é amanhã É agora Vou terminar, chega Falei pra caramba já Chega Não, tem que terminar, gente Tem que acabar o culto Tem paredão hoje Olha lá, o irmão do paredão Levantou, vai no banheiro, né irmão? Desfarce Coragem para assumir sua identidade Coragem para fazer a vontade de Deus E terceiro, sabe o que você vai ter que precisar de coragem? E como a gente vai precisar, irmão? Num mundo tão preocupado com a opinião dos outros Num mundo que está vivendo mais Para O que os outros pensam Do que aquilo que Deus pensa A gente vai ter que precisar de coragem Para recomeçar Até para recomeçar A gente precisa de coragem hoje Eu lembro quando Elias Grande profeta da Bíblia Tinha acabado de matar 300 profetas de Baal E Elias Venceu uma grande guerra Cara, que guerra Que batalha linda Você lembra da batalha? E a gente vai lá no monte De Elias e Israel também Prepara, irmão Israel, eu estou falando de Israel para você Para vocês irem se preparando Emocionalmente e espiritualmente Porque vai ter irmão que todo homem vai chorar A gente vai lá no monte Onde Elias Venceu os profetas de Baal E aí a Bíblia diz que Elias está aqui Então ele recebe uma carta E a carta dizia assim Jezabel Irmão, pensa na mulher do cão Jezabel Quando Jezabel Fica sabendo dos 300 profetas dela Que tinham sido assassinados Jezabel manda uma carta de volta E diz para Elias assim Nesse mesmo dia Nessa mesma hora Eu vou arrancar tua cabeça Elias está cansado Elias está esgotado Porque Guerra cansa Só quem lida com o mundo espiritual Sabe aqui o tanto que guerra cansa Só quem já enfrentou uma guerra espiritual Sabe o tanto que isso cansa A gente sai de um congresso como esse aqui Amanhã a gente está esgotado Todo mundo com ressaco espiritual aqui Porque nós estamos desde quarta-feira Guerreando no mundo espiritual Irmão, está pensando que é brincadeira Quase 350 pessoas já aceitaram Jesus aqui 350 pessoas que podiam estar no inferno No carnaval fazendo besteira Agora usando droga Se prostituindo Mas Jesus trouxe para cá E foram libertas para a glória de Deus É, não é mole não Isso é guerra Daqui a pouco tem mais Mais uma dezena aqui na frente Que vão recomeçar para a glória de Deus Não vieram de visita hoje aqui Vieram para ser transformados Mas depois de uma guerra Depois de uma temporada de guerra Está Elias cansado Triste Fatigado Irmão, tem todas as características De um homem deprimido E eu vou te provar Toda pessoa deprimida diz isso aqui Olha o que Elias diz para Deus Versículo 3 Do capítulo Primeira reis Capítulo 19 Você viu ontem? Vocês viram ontem aqui Da boca de um grande homem de Deus Falando que ele falou isso Toda pessoa deprimida Pensa isso Versículo 3 diz assim Olha o que Elias diz Já tive o bastante Senhor Tira minha vida Não sou melhor do que meus antepassados Tá bom Já vivi demais Não aguento mais Acaba com isso Acaba com minha vida Elias Um dos maiores profetas da história Falou Deus Acaba com tudo Depressão O próprio Elias viveu isso Elias está numa caverna Elias quer chutar o balde Sabe gente que gosta de caverna? Eu não aguento crente Que tem crente que gosta de caverna Tem crente Que se acha espiritual Tá na caverna Ele gosta Você olha pra ele Ele não sai da caverna nunca Parece que a caverna é a casa dele Ele acha até ser espiritual Senhor eu tô aqui na caverninha Vem aqui Deus Não quero sair daqui não Porque aqui tá muito gostoso Deprê Eu te amo Deprê Eu sou aqui na rua Na chuva Na fazenda Ou numa casinha De saber Deus eu tô aqui Quietinho Hora que você quiser me levar Me leva Maranata Não aguento mais Ele nunca tá Maranata Porque ele ama A volta de Jesus Ele canta Porque ele não aguenta mais Quem tá vendo que eu tô pregando Fiz que você não conhece ninguém assim Tá? Fiz que você nunca foi assim Pessoal mandando mensagem pra você Você não quer responder não Porque tá muito bom Essa deprega Adernal vem Como é que é o nome dos remédios da depressão? Fala aí Rivotril Eu tô contigo Ô meu melhor amigo Tu és o Rivotril Meu melhor amigo É o Rivotril Deus vai te tirar dessa depressão Hoje em nome de Jesus Esse lugar que você gostou de ficar Esse remédio que você transformou No teu amigo Olha aqui ó Deus é tão incrível Escuta isso aqui como é que Deus é Olha como é que Deus é Hoje mesmo um monte de gente Saiu da depressão aqui ó Ele ia estar lá no espírito de Rivotril dele Dentro da caverninha dele Tô aqui quietinho Irmão Deus é Pastor para com esse negócio de dizer Que Deus é brincalhão Irmão Você não consegue ver senso de humor Nada que Deus faz? Preste atenção Tá na Bíblia Não sou eu que tô dizendo Jezabel falou assim Jezabel disse Amanhã Nessa mesma hora Você vai estar morto E com a cabeça arrancada Disse pra quem? Pra quem que ela diz isso? Deus tem um senso de humor tão incrível Que Elias nunca morreu Eu vou repetir Jezabel disse Eu vou matar ele Deus disse Vai nada Só porque você falou isso Esse aí nunca vai morrer Sabe aquilo que o diabo disse Que vai fazer na tua vida? Deus me trouxe aqui pra dizer Não vai acontecer nunca Deus vai fazer o contrário Tudo que o diabo disse Que vai acontecer Vai ser o contrário Levanta dessa cadeira Pega essa palavra Tudo que o inferno Tá dizendo Que vai fazer na tua vida Deus me trouxe aqui pra dizer É o contrário Eu tenho vida A vida é abundância Eu tenho prosperidade Eu tenho pra tua casa E pra tua família Pastor Para que você tenha Glória a dizer que tem Deus Tem senso de humor Ah não tem não? Elias nunca morreu Meu amigo Como é que Elias foi? Pastor Foi embora Na carrozinha de fogo Tchau Elias Apareceu lá no Novo Testamento Junto com Jesus no monte Agora vou te provar Que Deus tem senso de humor Elias está na caverna Quietinho Não são do rivotril Se é Ó Fala a verdade Vocês me conhecem Os pastores que me conhecem Se sou eu Como é que eu faço? Eu já chego na caverna Bora parar de palhaçada Tu é de Jardim Alcântara Sai daí Jardim Catarina Nasceu na parada 40 E vai ficar de palhaçada Ali na caverna É porque a gente é humano A gente acha que Tem que levantar Deus é irmão Deus não é assim E o engraçado é que o texto diz isso Passou um furacão E Deus não falou nada Passou um redemoinho E Deus não falou nada Porque Deus vai na dimensão Que você está para falar com você Está com medo Está depressivo Está triste Aí você acha que Deus vai chegar E vai dizer Eu te entendo A gente vai morrer junto A gente vai desistir junto Eu estou com você Desiste Eu te entendo Eu sou humano como você A gente pensa que Deus vai fazer isso Tem até um monte de mensagem Assim Deus é humano Deus não é humano não Deus é espírito Não é se Deus é humano Ele está aqui Cheio de humanidade nele Não sou ninguém Para que o Senhor me chamou Olha aí Eu enfrentei uma guerra Fiz um monte de coisa Pelo teu nome Agora estou passando vergonha Tu vai me matar Estou cansado Deitou numa árvore Entrou numa caverna E se escondeu Aí Deus vai lá Na caverna E olha a palavra de Deus Para Elias O anjo do Senhor Voltou Tocou nele E disse Vaza daí A gente querendo que Deus chegue Entenda a gente O Senhor me entende O Senhor sabe O que eu estou passando Só que eu vou te tirar daí Com classe Levanta Se alimenta Pois o que eu tenho com você É coisa grande A viagem é longa Nem começou ainda Tem alguém que chegou aqui Nessa igreja hoje Precisando ouvir isso Pega na mão de alguém Diga para ele Levanta 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 dessa depressão Levanta desse medo Se alimenta dessa palavra hoje Porque a tua viagem é longa O que Deus tem com você Nem começou ainda Tem muita coisa para Deus fazer Pega alguém aí Profetiza para alguém Tem uma viagem longa Tem uma viagem longa para você Será que você pode dizer isso para o teu vizinho Levanta Tem uma viagem longa para você O diabo falou Já foi Já passou teu tempo Deus está dizendo Nem começou Nem começou A viagem é longa Se alimenta porque tem coisa grande Tem coisa grande Tem coisa Está fraco Está desanimado Está sem força Profetiza para alguém Em nome de Jesus Diga para alguém Diga assim Em nome de Jesus Fala para ele Esses dias de conferência Deus está te dando força Para você se levantar Se recarregar Porque tem muita coisa Para você viver Tem gente que chegou Nessa conferência Morto Cada pregação Parecia que Deus estava colocando Aquela máquina Sabe Desfribilador Acorda a pessoa Tem gente que chegou aqui No limite Primeiro dia Quarta-feira Parece que Deus foi ligando Oh meu Deus Está acontecendo alguma coisa Quinta-feira Com a pastora Gabriela Rapaz Quinta não Sexta Sexta foi quem? Renan Renan Quinta Quinta Aí Vitor Hugo Aí Gabriela Aí ontem Para todo lado Aí tu chega hoje Você fala Rapaz Vou te falar uma coisa Você botar uns 10 capetas Na minha frente Eu vou para cima Cheguei nessa conferência Cheio de dúvida Mas eu estou saindo Cheio de fé Quem está ouvindo O que eu estou falando? E é assim que crente funciona Funciona desse jeito Flui desse jeito Como assim pastor? Quais foram as últimas Palavras de Paulo? Escuta isso aqui As últimas palavras de Paulo Foram qual? Combati o bom combate Vamos lá Vamos lá Vamos lá Combati o bom combate Completei minha carreira Interessante Tem algo que só pode parar Quando for completo Quais foram as últimas palavras Está feito O crente só para Quando está feito Agora sim Agora eu vou descansar Enquanto não está parado Enquanto não acabou Perdão Enquanto Deus não acabou De fazer Tem muita coisa Para você viver Enquanto Deus não acabou Levanta essa mão Aí recebe essa palavra Aquele que começou A boa obra É fiel Para completá-la Por isso que Paulo disse A minha graça te basta Meu poder vai se aperfeiçoar Na tua fraqueza Até quando você pensa Que você é fraco Que você é forte Por isso se alegre Na tua fraqueza Para que o poder de Deus Se repouse em você Repete comigo assim Se ainda não está pronto Então não é hora de parar Levanta Sai dessa depressão Sai desse quarto escuro Abre essa janela Deixa essa luz entrar Em nome de Jesus Esse espírito de depressão Não vai pegar a nossa igreja Levante a mão E recebe essa palavra Irmão Se a pesquisa diz Que cada 10, 7 Tem angústia Tem ansiedade Eu declaro em nome de Jesus Hoje aqui Essa ansiedade está caindo por terra Essa depressão está caindo por terra Igreja Receba força Receba unção Receba renovo Em nome de Jesus Você não vai desistir Você vai descansar Mas não vai desistir Vai descansar Mas não vai desistir Porque Deus ainda está completando A obra da tua vida Queira o diabo ou não Deus me trouxe aqui Para te dizer Não para Avisa aí Para quem achou Que você tinha parado Vai se acostumando Que a tua viagem Ainda é muito longa Eu quero encerrar Dizendo isso para você Será que você pode abraçar Alguém do seu lado E dizer Não para Não para Você inspira alguém Você abençoa alguém Alguém precisa de você Alguém acredita em você Não para Não para Não desanima Não tri Não, não Se preciso for Liga o som alto Abre a janela Deixa essa luz Entrar na tua escuridão Deus te trouxe aqui Para dizer Depressão Chega Ansiedade Chega Coragem Pastor E o que eu preciso Para encerrar Encerrar mesmo Agora vou encerrar em geral Agora preciso É verdade Você sabe qual foi O primeiro milagre Que os discípulos Fizeram Depois que Jesus Subiu ao céu Qual foi o primeiro milagre Que os discípulos Fizeram Paulinho Sabe qual foi Na porta do templo Na porta do templo Havia um homem Colocado na porta do templo Todos os dias Para esmolar E aí a Bíblia diz Que os discípulos Estão indo para o templo Porque é isso Que eles nasceram Para fazer E foi isso Que eles fizeram A vida inteira E é sobre isso Que eles sabem fazer E foi isso Que Deus disse Para eles fazer E Deus foi embora Jesus foi embora Mas ele mandou a gente Fazer isso E a gente Venceu para fazer isso Deixa eu te fazer uma pergunta Você sabe quantos anos Adão viveu Depois do pecado? Quem foi no casamento Sabe Quantos anos Adão viveu Depois que ele pecou? 930 anos Adão morreu Com 930 anos Você sabe Quantos versículos Da Bíblia diz Que Adão jogou Na cara de Eva O que aconteceu? Nenhum Porque homem De verdade Não procura Desculpa Não tem um versículo Da Bíblia Que diz assim A culpa é tua Você que mandou Comer essa maçã Tinha que comer nada Agora não vem me apurrinhar não Sai pra lá Deixa eu ver minha vida Não tem um Pastor O que Adão fez Depois que ele pecou? Fez o que teve Deveria fazer Desde o início Abriu e diz Adão Eva Crescei E multiplicar Sabe o que Adão e Eva Fizeram Depois que caíram? A mesma coisa que fizeram Antes de cair Continuaram Seguindo o plano original Agora vem Os discípulos de Jesus Jesus foi embora Os discípulos fazem o que? Vamos seguir O plano Tem um plano Qual é o plano? O que a gente faz todo dia? Vamos pra igreja? Vamos orar? Vamos buscar a Deus? A gente não precisa mudar Porque ele foi embora Ele nunca mudou Eles estão entrando no templo Quando eles chegam na porta do templo Irmão, isso aqui é sério Porque nós estamos falando de Dois camaradas Que não tinham experiência Nenhuma ministerial Opa Nós estamos falando de Dois camaradas Que andaram com Jesus Três anos vendo Mas não fazendo Nós estamos falando de Dois camaradas Que andaram com Jesus O grande mestre de todos E o tempo todo com ele Não tinha Não sabe Qualquer um de nós aqui Ia ficar desbaratado A gente até hoje fica A gente vê uma pessoa na rua Precisando de uma ajuda A gente fala assim Oro, não oro Mas olha que interessante Você vai precisar de coragem Pra acreditar nisso Que eu vou te falar hoje Os discípulos estão entrando Dentro da igreja Tem um rapaz na porta Pedindo esmola Eles disseram Nós não temos prata Nós não temos ouro Mas o que a gente tem A gente pode dar E o nome de Jesus É suficiente Estratégias não são suficientes Ideias humanas Não são suficientes Por melhores que sejam as ideias Vem Pedro e Tiago Ensina pra gente Olha o que ele ensina Pra mim e pra você O nome de Jesus É suficiente Levanta a sua mão Que eu declaro isso pra você É coragem Pra acreditar Que o nome de Jesus É suficiente Eu não tenho dinheiro Eu não tenho amigo Eu não tenho conhecimento Eu não sei como fazer Eu não faço a menor ideia Pastor, como é que eu vou fazer Eu não sei como é que isso Vai se resolver Deus me trouxe aqui Pra te dizer Mas você carrega O nome de Jesus E o nome de Jesus É suficiente O nome de Jesus É tudo o que você precisa Ei, não tenho prata Ei, não tenho ouro Mas em nome de Jesus Eu declaro Sai dessa morte Sai desse medo Sai dessa depressão Sai desse pecado Em nome de Jesus Fique em pé no teu lugar Grita comigo assim Eu preciso de coragem Pra acreditar Que Jesus é tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso É Jesus Dinheiro eu não tenho Jeito eu não sei Mas eu tenho Jesus Quem tá ouvindo o que eu tô falando? Repete comigo Coragem pra assumir minha identidade Coragem pra fazer a vontade de Deus Qual o próximo? Coragem pra? Terceiro Coragem pra recomeçar E por último Coragem pra crer Que o nome de Jesus É suficiente Bate na mão de alguém E diga assim Jesus é tudo o que você precisa Você não precisa de religião Religião acaba com tudo Destrói tudo Arrebenta tudo Você não precisa de padre Você não precisa de pastor Você não precisa de paróquia Você não precisa de igreja Você precisa de Jesus Você precisa de Jesus Você não precisa de despacho Você não precisa de oração forte Você precisa de Jesus Você que tá ouvindo o que eu tô pregando aqui Você precisa de Jesus Você precisa de Jesus Ele é suficiente Eu posso clamar